Diz que é o contente, aproveita a bovida Conigo tá mora, quem é que tá liga a ti? Na dia que bo mora, tem outros que tá vivo E aproveita a bovida, Black Life é mesmo assim Projeta queimar raças que migram pra que país Esta mata te deixa país tristíssimo Mas que tá xinte, tá rouba, tá mint Liga na boca assada em cima, dorme com o serpente Vocês tão contente, mas que eu sabia de nós Tá faz e te olhei, esqueci, mas nós é autó Pensa com mim, esta pensa, mas nunca que pensa em nós Na Portugal que tá causa a teó diferença Crença, quem que cria, believe in you Xuxa na todo lado, tá tenta dar uma culpa E de força pra mamar, sempre tá jucudão Tá mata se cabeça, come arroz com o que que dão E nos pratos, tá farto de escola Entra na má vida, que cremas de escola A aqueles momentos curta flama, a vida é dura Mas boli passa, meu papá se sabe no futuro Triste ou contente, aproveita a bovida Um dia que o tá morre, quem é que tá liga a ti? Um dia que o tá morre, tem outros que vivem Aproveita a bovida, Black Life é mesmo assim Black Life é mesmo assim Black Life é mesmo assim Aforfeita, cada minuto digo vida Te aguenta na caixão, já que tem nenhum saída E pensa, vira é um carro que vos deixa sair de pista Mas acredita, naquele que bucré Um dia puta chiga Enquanto isso, não tem que manter resistente Deixa de viver sozinho, isoladamente Se buquei, levanta e corre pra quem comeste Dentro de zona, este bem como é de abuso Depois se se conversa, esta fleba mantive-se no crio Pai Nels, hoje apanho as niggas lá na muro MTB e fé Maria, nós é soldiers de fim de mundo Nosso futuro, pouco soridente e massa fora Não te vive diariamente, cada dia na descontra Fermeza, mano, pega, ganda, tropa Cabo, fadiga, um dia, volta, volta Momentos que MTB passa, não te recorda Não te recorda E deixa o frau, mais um dica Amizade verdadeira, o casta-flado só de boca É atitude natura, som de um tropa O tem que nota Se a amizade estraga Pa' mó de drama, pa' mó de nota Deixa o frau então Pouca foi minha broda Pouca foi minha broda E aí, minha mano, aproveita a vida fixe Pocando metida, intriga-se E aí, Guedes, tem que valorizar, aproveita Se a nós é tudo preto Tem que dar respeito, nosso companheiro E aproveita a política Black Lives é mesmo assim 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 Obrigado.